O devedor é dono da empresa, mas não figura como sócio. O que eu vou te ensinar agora é o que você precisa fazer para penhorar os bens da empresa, ainda que o devedor não figure lá no quadro social. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição número 5 de um total de 365 lições práticas jurídicas que você vai receber aqui comigo. Meu querido amigo, minha querida amiga, você tem a oportunidade de me ouvir aqui em áudio sem corte, sem edição. Inclusive agora eu coloquei o meu celular para gravar e estou no trânsito, aproveitando o tempo para dividir conhecimento com você. O meu propósito nessa vida é compartilhar o conhecimento e eu vou fazer isso com você ao longo aqui de 365 dias sem parar. Você precisa fazer o quê? Acompanhar todas as lições de hoje a nossa lição gira em torno do tema maior, execução, efetividade da justiça. Acho que você não aguenta mais ganhar e não levar, né? Acho que não tem coisa pior do que ver o devedor rindo da cara do credor. No caso aqui do nosso exemplo, o devedor que tem uma empresa, não está no nome dele, ele está lá tirando lucros dessa empresa e aproveitando para fraudar a sua execução. E aí, como é que faz nesse tipo de situação? Vamos abordar na nossa lição de hoje, por que eu falo tanto sobre execução, meus amigos? Porque a execução é a razão de existir da justiça. As pessoas procuram a justiça não para que o juiz dê uma sentença, mas para que a sentença se torne real, para que o dinheiro venha para o bolso, para que a obrigação seja cumprida. Então, não adianta nada saber fazer uma boa petição inicial, uma boa audiência, não adianta nada saber fazer um bom recurso se você ganhar, mas não levar. Então, preocupe-se em estudar a prática da execução. E o que eu vou falar agora está dentro de um dos pilares que eu ensino. Eu gosto de dizer que o advogado, para ter sucesso nas execuções, para não ver as execuções ficarem travadas por aí, ele precisa não só saber onde encontrar os bens do devedor, ele precisa principalmente saber como agir depois que ele já fez uma busca exaustiva de bens do nome do devedor e não encontrou nada. Por que, meus queridos, a maioria das execuções é engasga nesse ponto? Você pede para o juiz aí fazer sisbajude, renajude, infojude, você pede para que Deus te ajude e não aparece nada no nome do devedor. Sabe por quê? Porque a maioria dos devedores mal intencionados, não todos são mal intencionados, mas a maioria daqueles que são mal intencionados, antevendo que você vai cobrar uma dívida na justiça, ele já trata de tirar tudo do nome dele. E é aí que separam os homens dos meninos. É aí que a gente vê a separação das mulheres e das meninas. O bom advogado, a boa advogada, ela sabe o que fazer depois que procurou bens no nome do devedor e não encontrou nada. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Imagina, você está executando o Zé, procurou exaustivamente bens em nome do Zé e não encontrou nada. Aí, eu te ensino e gosto de ensinar para os meus alunos, estratégias de responsabilização. O que é estratégias de responsabilização? A nossa lei permite que você responsabilize o patrimônio que está no nome de outras pessoas para pagar a dívida do seu devedor. Como regra, o artigo 797 do CPC fala que cada pessoa responde na execução com os seus bens. Agora, o artigo 790, se eu não estou enganado, fala que é possível você atingir bens de outras pessoas para pagar a dívida da execução. E é isso que nós vamos falar agora. O seu devedor, uma pessoa física, não tem nada no nome dele. Inclusive, não é sócio de empresa nenhuma. Você faz busca lá na junta comercial, no portal Rede Sim, e não encontra nada. Porém, lá na cidade, todo mundo sabe que ele é dono do Mercadinho do Antônio. O nome dele é Zé, mas todo mundo sabe que ele comprou o Mercadinho do Antônio. Inclusive, ele está lá dia e noite, atende no balcão, recebe fornecedor, contrata e manda embora a balconista. Todo mundo sabe que ele é dono. Mas e aí, como é que faz para você atingir, então, o patrimônio desse Mercadinho? Ou como é que faz para você penhorar as cotas sociais desse Mercadinho, que todo mundo sabe que pertence ao Zé, mas você olha lá na junta comercial e não tem nada no nome do Zé? No seu caso hoje, seja bem sincera, seja bem sincera. Você ia desistir? Ia jogar toalha? Ia falar, olha, não tem mais o que fazer? Ia dar esse crédito por perdido? Olha, o meu objetivo nesses áudios é mostrar para você que não, você não precisa dar por perdido quando você não encontra nada no nome do seu devedor. Você precisa ter ferramenta. E esses áudios, eles serão as suas ferramentas, tá? Vamos anotar hoje o que você precisa fazer. Bom, todas as vezes que o seu devedor é proprietário de algum bem, e esse bem está no nome de outra pessoa, tem saída, tá? É isso que eu quero que você saiba, tem saída. A saída é fácil, é simples? Claro que não. Se fosse fácil e simples, todo mundo sabia. Mas eu acho que você, que não aguenta mais ter execução frustrada, você merece aprender a solução, você merece aprender a saída. Então, vamos lá. Nesse caso específico, em que o devedor é dono de uma empresa, de uma pessoa jurídica, mas a empresa não está no nome dele, a ferramenta que você vai usar é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pedindo para que o juiz reconheça que o seu devedor é dono da empresa, e que ele está praticando o que se chama de confusão patrimonial. O patrimônio dele, ele como um sócio oculto dessa empresa, está misturando o patrimônio pessoal com o patrimônio dessa pessoa jurídica, que inclusive está no nome de terceiros, que nem sequer são mais proprietários reais do bem. Então, como que você vai agir? Dentro do seu pedido de desconsideração, você vai alegar que o seu devedor é sócio oculto da empresa, no nosso caso, lá o Mercadinho do João, você vai pedir para o juiz citar os sócios que estão no documento, o João e a mulher dele, e vai pedir para citar também o seu devedor, dizendo que ele é sócio oculto da empresa. Vai pedir para citar também a empresa, a pessoa jurídica, afinal de contas, os bens dela serão atingidos. E o argumento da desconsideração vai ser o abuso da personalidade jurídica, o seu devedor está usando uma pessoa jurídica para não pagar as contas, ele está se escondendo atrás do manto da personalidade jurídica. E é exatamente isso que o artigo 50 do Código Civil quer proibir. Ele quer proibir que as pessoas abusem da personalidade jurídica, usem uma empresa para se esconder, para fraudar as execuções, para blindar patrimônio. Isso está expresso lá no artigo 50 do Código Civil. Então você vai fundamentar o seu incidente de desconsideração da personalidade jurídica nessa hipótese, confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade. A empresa que tem como finalidade comercializar produtos ou serviços, no caso, está sendo utilizada para que o seu devedor, o Zé, oculte o patrimônio. Tá bom, professor, mas como é que eu vou fazer prova disso? Você sabe que no direito não basta alegar. Você precisa alegar tudo isso que eu falei na petição inicial e provar. A prova vai ser a prova mais ampla e simples do mundo. Primeiro de tudo, você vai pedir para ouvir depoimento pessoal das pessoas que estão com nome lá na junta comercial, do Antônio e da mulher dele. Muito provavelmente, se eles venderam esse mercado para o seu devedor, eles não vão querer se comprometer e mentir em juízo. Então aí já tem uma possibilidade de você encontrar uma resposta. Uma segunda maneira é você ouvir ex-funcionários do mercado, ex-funcionários que trabalhavam lá e que vão dizer em juízo. Não, esse mercado é do Zé mesmo, foi do João, mas é do Zé já há mais de ano, ele que comprou. Outra oportunidade de prova, ouvir fornecedores. A pessoa que vende leite para o mercado, a pessoa que fornece isso, que fornece aquilo, elas vão declarar em juízo que quem compra delas é o Zé, não é mais o Antônio. Fotografias, filmagens do Zé lá no balcão, do Zé no dia a dia. Manda um e-mail para o mercado, faz de conta que você é um fornecedor. Veja quem que vai responder. Meus amigos, eu gosto de dizer que a mentira tem perna curta, vai ser muito fácil de você produzir essa prova. E todas essas provas você vai produzir no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E agora eu quero te dar um plus. Eu não sei se você sabe, mas existe, tá, dentro das regras da Ordem dos Advogados do Brasil, um provimento lá de 2018, o provimento número 188. Depois você procura no Google, provimento 188 de 2018, que abre a possibilidade do advogado realizar o que se chama de investigação defensiva. Isso, meus amigos, é muito comum ser utilizado na seara criminal. Por quê? Porque o Ministério Público, ele não tem o inquérito policial para juntar provas e oferecer eventual denúncia contra o acusado. Por outro lado, a defesa tem a investigação criminal, onde a defesa vai procurar provas para absolver o acusado. Ou, no caso do nosso exemplo aqui, vai procurar provas para poder instaurar uma queixa-crime. Meus amigos, o Código Penal prevê o crime de fraude contra a execução. Se nós estamos falando aqui de uma pessoa que se esconde, esconde o seu patrimônio atrás de ser sócio-oculto de uma empresa, justamente para fraudar uma execução, para não pagar um débito, Você, como advogado, pode usar o provimento 188 de 2018, instaurar uma investigação defensiva e, no âmbito do seu escritório, colher provas. Isso mesmo, ouvir pessoas, intimar fornecedores, intimar ex-funcionários. E essas provas vão servir de base para o seu procedimento cível, para o seu pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ah, professor, mas e se nada disso der certo? Está tudo bem. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não tem condenação em honorários. Então você não tem nada a perder. Além de não ter custas, porque é um incidente, se por acaso o juiz entender que, olha, o Zé não é sócio-oculto, você não provou, você não tem nada a perder. Simplesmente o juiz vai julgar, vai indeferir o seu pedido de desconsideração e a execução vai continuar. Mas eu te garanto, seguindo os passos que eu te dei, você vai aumentar muito, mas muito a chance de ter sucesso nas suas execuções. E é isso que eu quero, destravar as suas execuções, fazer com que a nossa justiça dê mais resultado positivo, que você fique mais satisfeito com ela, tá bom? É isso aí, fique com Deus e eu te espero na nossa próxima lição. Um beijo no coração e até mais. Um beijo no coração e até mais.